E aí galera, beleza rapaziada? Saiu aí o evento da NFL e a gente vai tá entrando nele galera, pra tá pegando aí os itens grátis, beleza? Tem muito item galera, como essa bola aqui, como vocês podem ver, esse acessório Costa. Tem também esse chapéu, beleza? Tem essa mochila de tigre, muito top rapaziada. E esse capacete aqui, esse chapéu né, de melancinha. Então galera, eu vou tá entrando no mapa e ensinando vocês aí, passo a passo de como conseguir esses quatro itens, beleza? Então bora lá. Bom galera, estamos aqui no mapa, beleza? Pra mim travou demais o mapa, teve vezes que não tava nem entrando. Se caso aconteceu isso com você, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Mas o importante é que a gente conseguiu entrar galera, e eu vou ensinar passo a passo aí vocês a pegar todos os itens. Galera, vai aparecer esses estádios aqui pra vocês, beleza? Tá vendo que tá aparecendo uns estádios free, uns pago aí, tá com uns nomes aí né galera? Você vai clicar no free, que é esse primeiro aqui, beleza? Assim que você clicar galera, a gente vai tá começando aí, beleza? O nosso objetivo é atravessar esse portal escrito NFL, galera. Assim que a gente atravessar ele, a gente vai ganhar o item né galera, de chapéu, que é o chapéu preto. Mas não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Pra não perder os vídeos galera. Pronto, atravessando o portal galera aí ó, ganhamos o nosso emblema. E lembrando que tem que aguardar né galera, porque demora pra chegar no inventário, beleza? Galera, aqui a gente tem que pegar 56 bola pra conseguir outro item, mas não vamos nele primeiro, vamos ali no portal né, nesse lado direito que eu tô indo. Então segue aí, me acompanha aí o vídeo direitinho, que eu vou mostrar pra vocês como pegar o próximo item, que seria a mochila de tigre galera. Vocês gostaram desses itens galera, muito top ó. E galera, tem umas bolas aqui ó, mas eu não vou ir nelas agora, beleza? Porque a gente vai primeiro pegar aí a mochila né rapaziada, depois deixa por último, por último a gente coleta aí as bolas de... Essas bolas aqui né galera, pra gente tá pegando outro item. Caramba, tem uns carros mó grandes aqui véi. Ó galera, que é o seguinte, segue aí ó o que eu tô fazendo, a gente tem que ir nessa casa aqui ó, Destruct House, beleza? Assim que a gente chegar nessa casa aqui galera, a gente vai apertar a tecla E e vai nesse solo, tá vendo ó? Indo no solo aqui galera, vai aparecer o emblema, vamos só aguardar aqui ó, nossa que casa bonita hein. Aí galera, chegou o emblema e já ganhamos aí o nosso item mochila de tigre. E galera, o objetivo aqui na casa de... dentro dessa casa, você tem que destruir tudo galera, isso mesmo. Tem que sair derrubando tudo, quebrando tudo aí, apertar a tecla E igual eu tô fazendo aqui. Mas rapaziada, isso aqui, você até nem chega a ganhar um emblema né galera, mas só de você entrar na casa, você já ganha o tigre, beleza? Eu tô fazendo isso aqui só pra vocês verem né galera, que vocês fazendo isso, vocês vão ganhar dinheiro rapaziada, aqui no jogo né. Aí vocês conseguem aí, comprar um estádio, montar o estádio de vocês ó, apareceu aí finish né galera. E olha o dinheiro aí rapaziada, tá vendo? Então, você fazendo isso, você ganha o dinheiro né galera. Mas, só de entrar na casa, você já ganha o item de tigre. Então, já pegamos aí o chapéu e a mochila de tigre. Agora, vamos aí pegar o próximo item, beleza rapaziada? Tá muito fácil né galera, esse evento, mas... Veio um evento aí bem bugado, ele tá bem bugado mesmo. Galera, é o seguinte, na frente desse estádio aqui rapaziada, o que a gente vai fazer? A gente... tem essa parte aqui que tá aqui do lado, tá vendo esses botão aqui ó? Eu não sei se dava pra fazer isso no começo, beleza? Mas, eu tô deixando pra fazer agora. Então, a gente vai clicar nesse my team aqui né galera. E vamos aqui no cards pack. Você vai clicar aqui nesse card packs, beleza? E vai abrir aí, seu card, beleza? Vai só clicar, olha lá, tá vendo ó? Open, abrir, pronto. A gente só aguarda, pronto rapaziada. Ganhamos aí, o nosso emblema, a nossa conquista. E ganhamos aí, o chapéu né, de melancia né galera. Aquele capacete de melancia. Agora, o que a gente tem que fazer? Voltar lá no portal e pegar aí, as 56 bolas, beleza galera? Pra gente tá conseguindo aí, nossa mochila de costa, beleza galera? Uma mochila bem da hora rapaziada. Mas, nesse aqui, a gente tem que ter bastante paciência galera. Porque, são 56 bolas espalhadas galera. Mas, lembrando, que elas estão dentro desse portal, beleza galera? Não tá em outra cidade, é dentro aqui, beleza? Não precisa se preocupar, que essas bolas não tão lá. Ó rapaziada, achamos aqui a nossa primeira bolinha, beleza? Vamos procurar as outras galera. É, o bom que o boneco anda rápido né galera? Então, é mais tranquilo né? E galera, comente aí, se você conseguiu ganhar aí. Ó, tem um inscrito aqui comigo, é o Noir? Será é o Noir? Deixa eu mandar um salve pra ele aí. Salve meu mano. Tamo junto velho. Galera, comentem aí, quem de vocês aí conseguiu pegar todos esses itens, beleza? Vocês gostaram rapaziada, do evento? Eu achei bem legal galera, assim, tipo, os itens né rapaziada? Somente a mochila de tigre. A mochila de tigre tá topzera galera. Eu gostei demais, depois eu vou até usar ela né galera. Mas, beleza. Vamos aqui procurar as bolas né galera. Tem, tô com 5, são 56. Caramba, nem pra eles colocar menos né rapaziada. Colocaram muita bola espalhada no mapa rapaziada. E, pra você encontrar elas, às vezes tem uma, pode tá até meio perdido aqui pra achar galera. Ó, que nem ó, tem uma aqui. Galera, eu não vou mostrar toda a localização aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito chato, beleza? Mas, eu vou tá aí cortando o vídeo. E vocês vão vendo aí as partes que tão, algumas bolas que tão meio escondidas. Então, aí fica mais fácil pra vocês achar, beleza? Ó, tamo com 13 bolas. Ó galera, aqui ó, lembra desse shopping aqui ó? É aquele lá né, aquele shopping da NFL. Lembra do outro mapa? Eles aumentaram demais esse mapa né galera. Muito legal. Ficou muito top. Rapaziada, aqui ó, olha bem ó. Tá vendo que tem umas escondidas aqui dentro da roupa, tá vendo ó? É muito troll galera. Então, olha bem nos cantinhos. Porque, somente aqui né, somente aqui nessa parte do shopping aqui da NFL. Porque fica muito escondido mesmo, beleza? Mas, não tem erro, beleza galera? Só você olhar aí pelos cantos, ó. Vai olhando as roupas. Deixa eu olhar aqui pra ver se não tem. De boa. O Noah tá comigo aqui também pegando. Apesar que ele já pegou já também. Mas, ele tá me orientando aqui ó. Tem uma bem aqui galera, ó. Bem escondidinho. O bom é que a bola brilha bastante né rapaziada. Então, dá pra gente ficar... Ver né? É bem notável né galera. Ó, tem mais outra aqui ó. Tá vendo ó. Caramba. Ó essas roupas da hora né. Esses capacetes. Nem pra ser de graça né galera. Mas, é tudo pago. Mas, de boa né galera. Vamos ver onde tem mais. Eu acho que aqui deve ter mais também galera. Olha bem, bem nos cantos mesmo rapaziada. Aqui ó. Tá vendo ó. Bem escondido atrás ó. Por isso que eu falei galera. Olha bem aqui na parte da loja. Do shopping. Porque aqui fica bem escondido. No meio aqui não tem galera. Pode ficar tranquilo. No meio não tem. Só tem nos cantos mesmo. Beleza. Pegamos tudo aqui dentro do shopping galera. Eu cortei o vídeo ó. Já tamo com 35 bolas aí né galera. Essa imagem aqui galera. Que aparecer ó. Pode ignorar beleza. É um round aí né. Com sei lá. Eu não manjo disso aqui. Mas, não vai interferir nada aqui na nossa coletagem aí das bolas. Beleza galera. Então, tamo com 36. Agora 44. Beleza. Que eu cortei o vídeo. Ó. Já vamos pra 45. Beleza galera. Tô mostrando bem rápido mesmo. Só pra vocês entenderem. Que vocês tem que coletar aí. 56 bolas galera. Pra poder pegar esse item. Beleza. Ó. Muito legal esse símbolo né rapaziada. Da hora mesmo. Vamos ver. Ó. Tamo com 52. Vamos ver se a gente acha as outras galera. Vamos ver ó. O bom que do outro lado do portal não tem. Beleza galera. É tudo aqui em torno. Ó. Tem mais uma aqui galera. 53. Ó. 54. 54. Boa. E a última galera. A última bola. Aqui. 56. Pronto rapaziada. Chegou o emblema. Não tem erro. Só coletar aí as 56 bolas. Beleza. Tamo junto. O vídeo é isso aí. É nóis. E fui. Tchau. 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 Tchau.